O verão ainda não acabou e Guarapari tem muita praia para ser descoberta. Hoje vamos mostrar duas praias de Meaípe para quem prefere fugir do movimento. Veja só. O visual é de paraíso. O verde das águas cristalinas segue na paleta da mata de rexinga. Cercada por pedras, a praia quase não tem extensão de faixa de areia. Um tesouro escondido em Meaípe, que geralmente é frequentado somente por moradores da região. É a gente que faz as nossas praias. Então nós temos que, a primeira coisa, sempre vir com estrutura de lixo e tal, e cuidar, porque vai ter sempre, ele é uma praia, continuar sempre bonita, igual ela é hoje. A praia é a Durubu, que fica no final de Meaípe, na subida do caminho da Igreja de Santana. Por ser uma praia que não recebe muitos visitantes, o local não conta com infraestrutura de ambulantes e comércio atendendo. É uma praia super bonita, com água sempre bem clara, entendeu? E uma praia que ninguém está muito acostumado, não conhece, não tem muito conhecimento. E ela é pouco frequentada, nessas épocas, mais um pouco, mas na invernada praticamente poucas pessoas, a não ser as que conhecem. Do lado dali tem a praia dos pescadores. O visual bucólico, com barcos ancorados e mar calmo, atrai a atenção dos visitantes, que vão até o local em busca de sossego. Principalmente nesse período de alta temporada, com as principais praias bem cheias. O Lírio foi com a família para fugir da agitação. A água tranquila para criança, para a família, assim, é bem legal. Então, essa comodidade que dá essa praia aqui, de ter menos gente e, assim, é uma tranquilidade, assim, para as crianças brincar, eu acho que essa daqui é uma das praias que eu mais prefiro daqui da cidade, né? O local conta com quiosques à beira da praia. A água, típica daquela região, é calma e com temperaturas bem mais amenas. São praias que estão sempre com muito pouca gente, né? Às vezes até nenhuma, às vezes dá sorte. Às vezes você quiser ficar mais tranquilo, você tem a sua paz ali para ver o mar com mais tranquilidade. E para completar o passeio, a região conta com paisagens lindas e ainda a Igreja de Santana, datada do final do século XIX, que marca em sua arquitetura a passagem dos jesuítas aqui por Guarapari. Essa região de Meaípe é uma ótima opção de lazer para turistas e moradores. A igreja é muito bonita, vale a pena vir para conhecer. É uma igreja, igual eu falei, centenária. A gente fez uma praça, a própria comunidade, a gente fez uma praça na frente, que é bem bacana também, um lugar de lazer. Se alguma família quiser vir, fazer um piquenique, é um lugar bem bacana. Nós temos um morro lá em cima também, que tem uma vista maravilhosa, né? Que tem praticamente 360 graus de vista, então tem muito lugar bacana em Meaípe para se conhecer. Tchau! Tchau! Tchau!